A CIDADE NO BRASIL 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 sai dessa aqui, certo? Só pra quem ama a batalha dos estudantes, vamos gritar esse, hein? Esse aí é foda, senhor. Muito obrigado a todo mundo que colou, mano. É isso. Que louco. Vou! 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 Eternizamos a vontade do sistema, eu vou sabotar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vou! 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 Ei, 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 tipo assim, ó. Seis, dois, um, eu não te amo! Eu nunca quis ter um príncipe longe do principado E nenhum principal com principiantes ao meu lado Cê disse dar minha cruz e hoje vai tomar um cruzado Você é bom nas sobras, mas não faz trampos dobrados Não, cê que tá no enxame, eu tampo um dobrado parecendo um origami Mas sabe que você toma um pipoco, é que você entra pra dobrado Só que eu que faço o dobro Só que cê que faz o dobro, eu não faço a sobra Pelo contrário, o JP é o cara que te cobra Amigo, eu não entendi o seu impasse Você é um origami, eu trouxe punch pra cada uma das suas faces Eu não me lembro as faces e outros em pantalite pra todas as suas faces Essa é camarada, eu sou inteligente O Jota, pente e coca, porque age com serpente Eu agio igual serpente, não, eu agio igual gente Porque ser uma pessoa pra mim é o suficiente Eu canto e faço canções Você não faz fatality porque não entende ainda a ordem dos botões Entende sim, a ordem dos botões E também entendo a ordem das orações Das orações, mas ninguém te ajuda Já que é um videogame, então se pede o triângulo da bermuda Eu preferi fazendo rap só pelas vadia E se perdendo nesse triângulo das calcinhas Eu quero que você foda tanta ações Sou coralina e com botões eu ainda toco os corações Mas quando cê rima, não traz as orações Falou de videogame, só que cê tá no logo Triângulo das bermuda contra o círculo de fogo E aí família, vocês vão virar cima, certo? E agora cês vão votar, mano, com muita vontade, certo? E com ciência no bagulho Sem conversa, certo? Aê, dessa forma aqui, por onde a gente ir Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cairo Diferentemente, barulhos, 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 barulhos